É um dia de prejuízo para o Fernando. Isso porque os pedidos feitos pelo WhatsApp são o forte da sanduicheria dele. É um trem que todo mundo está mexendo 24 horas, né? O pessoal tem acesso mais fácil, então o pessoal já acostumou. A gente pensa até às vezes em fechar, se ficar fora de rede hoje. Despesa alta e uma linha só de fixos para pegar pedido é pouca. A Danúbia passou o dia tentando entrar no WhatsApp, Instagram e Facebook. Ela vende roupinhas de crianças através dessas plataformas. Hoje eu não consegui fazer nenhuma venda. Tinha começado a negociação com uma cliente mais cedo. Aí de repente interrompeu, não consegui mais responder, mandar foto nenhuma para ela. E aí de lá para cá até agora nada, tudo parado. Essa falha dos aplicativos de redes sociais aconteceu mundialmente e calcula-se que tem afetado mais de 3 bilhões de pessoas. Não tem nada a ver com a operadora, explica o professor de marketing digital Guilherme Pinheiro. Não é culpa da internet, não é culpa do equipamento. Há muita gente resetando o roteador, resetando o molde. Não é nada técnico em relação ao aparelho. É um pouquinho técnico o que aconteceu com o Facebook, que a gente chama de DNS. Como é que funciona? O facebook.com, o whatsapp.com são nomes que estão vinculados ao código, que estão vinculados ao endereço. E quem faz esse vínculo é uma tecnologia que a gente chama de DNS. Esse vínculo foi perdido, é o que eles estão tentando arrumar. Para quem trabalha principalmente com vendas online, um dia sem redes sociais é como um dia de portas fechadas. E para você não ficar refém desse espaço que você não tem domínio, vale aquela máxima de não colocar todos os ovos numa cesta só. Ou seja, todos os produtos da empresa numa mesma rede social ou aplicativo. Agora, como você disse, passando por esse problema, a gente para e pensa que precisa arrumar um outro meio também, né? Para, na hora que acontecer isso aí, a gente ter outra opção, né? A gente costuma chamar a rede social de terreno alugado, porque não é nosso. Se sai do ar, a gente não consegue reaver. Diferente, por exemplo, de quando a gente tem um site, quando a gente tem um e-commerce. Isso é seu, isso é nosso. A gente não precisa preocupar em, ah, teve uma queda no servidor, eu vou perder. Não, acaba sendo de uso pela outra pessoa. Uma lista de e-mails que você consiga trabalhar através do Gmail, de Hotmail, por exemplo, são ativos que você vai ter e não depende de outras redes sociais, não depende de empresas terceiras, né? E para quem é da geração rede social, hoje pôde ver o valor da boa e velha mensagem de SMS, que salvou muita gente, inclusive facilitou a comunicação com o meu editor dessa matéria.